Tocar é bom demais. Tocar no instrumento é como abrir uma porta para o outro universo. É importante sempre fortalecer os dedos. Alguns exercícios que são bons para a gente trabalhar a postura. Lembrando que é dedo 1, 2, 3, 4, 5, de dentro para fora. Sempre o mesmo dedo, o mesmo número. 1, 2, 3, 4, 5. A mão direita e a mão esquerda são espelhos que você faz subindo na mão direita e você faz descendo na mão esquerda. O Oscar Peterson, músico de jazz, trabalhava muito bem a esquerda. Era como se fosse a direita. As mãos dele, as duas eram hábeis. Então eu sugiro também, quem é destro, treinar o dobro com a esquerda. Quem é canhoto, treinar o dobro com a direita. São mãos que a gente utiliza menos. Vocês vão ver que tem mais dificuldade para quem é destro e a mão esquerda. E vice-versa, porque a gente normalmente pega tudo com a direita. Então temos que também trabalhar o fortalecimento dos dedos. Eu também sugiro algumas coisas importantes na postura. A coluna é reta, vou lembrar alguns pontos. A coluna é reta, os dedos sempre em forma de concha, agarrando como se estivessem agarrando a nota. Nada de trabalhar assim. Aí você, ah, estou fazendo bem, estou fazendo direitinho. Não, trabalhar lento, do lento para o rápido, separar do primeiro, juntar cada andamento. Ou no metrônomo, no piano, ou na bateria. Pode escolher vários ritmos. Mudar a escolha, eu acho que os primeiros ritmos, os ritmos mais retos, vamos dizer assim. Tum, titá, tum, titá. Como o rock, que é dois bumbos, um bumbu duplo, depois tum, tá, tum, tum, pá. Bumbu, caixa, bumbo, caixa. Para ter marcação firme, já tendo treinado de antecedência. Os ritmos, as contagens de ritmos, como eu sugeri já adiante, na aula sobre ritmos e tipos de compassos. Então, eu sugiro algumas, essa coisa da postura, coluna reta, o cotovelo na altura das teclas. Não abaixar nem levantar o pulso. Manter o máximo possível os dedos próximos às teclas, como se estivesse agarrando em forma de garra. O que mais? Foco total, concentração total. Na hora de tocar, esquece o mundo. Desliga o celular, desliga tudo. Vem para cá. Vamos entrar nesse outro universo, é um outro mundo maravilhoso da música. E se desligar aquela meia hora, uma hora, duas horas, quatro horas, às vezes é o tempo que você conseguir. Dentro do dia a dia, depende também do interesse e também da vontade de se tornar profissional ou não. Ou de ser mais amador. Isso aí vai de acordo com cada um. Tive vários alunos que se profissionalizaram. E tive alguns que também foram voados a Delta. O outro tocava, só queria aprender os teclados, os ritmos para fazer tchan, 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 tchan. Queria mais a coisa da eletrônica, DJ e tal. Então, cada pessoa tem o seu interesse e o seu tempo de disponibilidade. Então, depende mais, enfim. O importante é praticar da maneira correta, para que desde o início você ou corrigir algumas coisas que podem estar te dificultando. Se você quer tocar rápido, toca lento. E vai passo a passo. Aí você vai com isso que toca tudo rápido. Se você quiser tocar rápido de cara, você vai se embrulhar todo, vai dar nó nos dedos. Então, a coluna reta. O cotovelo na altura não abaixar, nem levantar, nem tensionar o pulso. Como se estivesse agarrando. Uma nota por vez. Tocou uma, soltou a outra. Não pode ficar segurando. Então, vamos devagar para o rápido. Eu também falo o seguinte. Temos aqui a transposição. Se você preferir trabalhar sem transpor, O exercício de hoje é esse. O exercício 1. Subir e descer de dó a sol. Mas vamos começar no andamento lento, tá? E as mãos separadas. Depois a gente vai juntando e vai passo a passo correndo. Eu vou fazer algumas vezes para que você possa, se quiser, treinar por cima de mim. Se você quiser, você pode treinar junto com o vídeo. Tocando nesse ritmo, para perceber se você está dentro do ritmo. Então, eu vou repetir um pouco, assim, cada passo a passo. Vai ficar longo. Mas é para que você possa, também, se quiser, tocar junto com o vídeo. Ou colocando o tablet no porta-partitura. Um tablet ou celular mesmo. Ou notebook próximo. Você pota o headphone. De maneira que você queira praticar junto. Com o método que a gente vai propor aqui. Tá certo? Eu gosto de transpor. Eu vou transpor aqui. Eu gosto de trabalhar com um transpose de uma oitava abaixo. Então, eu estava... Ó, essa nota, tá? É o dó. Eu abaixei para esse dó. Eu venho, porque a transposição, cada passo a passo é meio tom, né? Né? Até brinquei naquela... Falei numa aula, né? Esse rapaz que tocava transpondo, né? Ele se deu mal um dia, porque o teclado que ele foi tocar não tinha transposição. E não sabia o que fazer, porque ele tocava tudo em dó maior. Ele passava todos os... Ah, é fácil de ter nido? Vou passar o fácil de ter nido para essa nota. Aí passava o fácil de ter nido, anota o som. O fácil de ter nido para essa nota. Então, o fácil de ter nido aqui, ele tocava em fácil de ter nido, só que era dó. Aí, tudo que ele fazia, ele fazia nas notas naturais, brancas. E aí, ficava fácil de tocar. Só que depois, aí, um dia se deu mal, porque foi substituir um cara e o teclado lá já estava, mas tem teclado aqui, pode vir, vem correndo e tal. Ele chegou lá, o teclado não tinha transposição. Peço também que você, que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. Que curta o vídeo, compartilhe para quem possa se interessar, para que mais pessoas tenham acesso e a gente continue fazendo esse trabalho. Tá bom? Então, quem não é inscrito aí e gostar do trabalho, também deixe um like, deixe um comentário. Eu vou transpor um tom abaixo. Então, sem mais demoras, eu vou colocar o ritmo também de rock, como eu falei, mas vocês podem trabalhar outros ritmos, ou o metrônomo. Vamos começar. O rock, ele propõe 118. Um e... Um... Um e dois e três e quatro e um e dois e três... Mas pra que essa pressa? Hein? Pra quê? Você não vai chegar a lugar nenhum assim. Nem a sua humanidade também se continuar assim, com essa pressa toda dentro do planeta, não vai chegar a lugar nenhum. Mas vamos lá. Então, vamos começar com a mão direita. Uma contagem e você entra. Um e dois e três e quatro e... Um e dois e três e quatro e... 1, 2, 3, 4, e... Se quiser pode deixar só a mão pousada aqui, ó. Também em forma de concha, para coordenar o movimento, saber que você está trabalhando com a mão direita. Parece fácil, mas cuidado para você não achar que é fácil e tocar tudo errado, né? Com o dedo, abaixando o pulso, mexendo aqui. Porque no começo você vai mexer um dedo, parece que a mão toda mexe, né? Então, parece fácil, mas para fazer direito não é tão fácil. Vamos à mão esquerda. 1, 2, 3, 4, e... 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 separado já está tocando legal está direitinho as duas mãos separadas estão boas vão juntar a gente pode colocar também aqui no teclado tem um sincronismo para você já começar a tocando se você tiver dificuldade para entrar coloca coloca assim então já coordenando a um já começou no tempo certinho né uma forma também até você acostumando a possibilidade de uma nota saiu a outra uma nota saiu a outra uma nota não pode juntar os dedos assim ó vai deixar o dedo tocando a uma nota por vez uma nota ligando né você poderia fazer também sentar ligando as notas assim ó é um exercício estacato vamos dizer estacato é quando se dá uma parte de uma estaca bate estaca né estacato muitos são italianos né mas esse exercício na verdade é mais difícil ainda eu acho fazer o estacato pode ser uma outra uma variação se você precisar se você quiser pode fazer a variação certo e 3 e 4 e 1 aí vamos passo a passo pode ser 50 se você tiver dificuldade no 60 você volta para 50 eu vou já por 60 não é tão mais rápido mas é um pouco mais rápido já isso já tem que ter tem que ter treinado bastante em 40 para fazer de novo com 1 e 2 e 3 e 4 então hoje ficamos por aqui até a próxima aula valeu show até então estamos aí no aguardo aí de vocês entrar aí como alunos nosso do tocar é bom demais aquele abraço e tocar é bom demais